O nome da Liga O nome da Liga O nome da Liga O nome da Liga Oente queimado O Triângulo dourado Se ela se põe de vestidinha Parece logo e sempre uma princesinha Num trono de jasmin A ouvir-me, embora em verde atónico, país onde fumam as cigarras. Deixei-a sonhar por mim, Danali, Danali. Anali, Danali. Milotos azul, ópio de polvo e sol, já guardo fumar-me e sentir de papel. Anali, Danali. Milotos azul, nada de novo, já guardo fumar o som de papel. Mamalita, Annali, Lá do César, nada de novo Graças à terra de espírito também, é um amigo seu, caros caídos, muitas graças Dourado, são unhas que cravam As unhas que cravam, papel em um tianalim São mãos que plantam, arroz, chão, chão Amém